Você sente que é impossível viver a castidade? E, aliás, você sente que a sua vida espiritual empacou? E parece que aquele fervor que você tinha nos primeiros dias de conhecer a verdade, praticar virtude, aquilo assim, acabou e você está num deserto, sem uma bússola para saber onde ir. Tem uma coisa que está faltando mesmo, que vai fazer toda a diferença na sua vida espiritual. E eu vou lhe explicar o que é ao longo do vídeo de hoje, a partir da vida de São João Bergman, que é um dos grandes patronos da pureza na juventude, juntamente com São Luís Gonzaga e Santos Stanislaw Kotzka, que eu já comentei aqui no meu canal. Então acompanhe o vídeo de hoje, vendo a vida de São João Bergman até o fim, que eu vou lhe explicar o que é o segredo, que não é absolutamente secreto, mas que ninguém mais comenta, para esse crescimento muito frutuoso na vida espiritual. Quem já acompanha o meu canal sabe a atenção enorme que eu dou para o contexto da vida de cada santo, porque aí você já vai entender metade da vida dele. São João Bergman nasceu em 1599, vamos arredondar para 1600 para localizar bem, em Gitzheim, na Bélgica, que era uma região do Sacro Império Romano Alemão, hoje é o país da Bélgica. Bem, esse contexto é o quê? É o Ancian Regime. Portanto, já não é a cristandade medieval, onde toda a sociedade era católica e voltada para o ideal transcendente de Deus e da igreja, mas era uma sociedade contaminada pelo humanismo e pela renascença. O homem do Ancian Regime, de um modo geral, concebia essa vida como a coisa mais importante, e de que o céu ou o inferno era uma coisa secundária, o céu era uma espécie de aposentadoria para as almas que tiveram virtudes nessa terra, mas sobretudo as virtudes humanas, prudência, astúcia, audácia, mas que a santidade era uma coisa assim chata para padre, para freira, mas uma coisa poerenta e ultrapassada, voltada para a Idade Média. Então São João Bergman já estava na contramão de tudo isso. E ao contrário de São Luís Gonzaga e Santos Stanislav Kostka, que eram nobres, um latino e um eslavo, São João Bergman, que era germânico, ele era um plebeu, e aliás, ele era pobre. Então, a avó dele já conta que desde muito jovem, assim, 5, 6 anos de idade, ele acordava muito cedo. E o que é muito cedo? A sociedade, antes da descoberta da eletricidade, em geral, as pessoas acordavam 6, 6 e meia da manhã. Então, esse muito cedo, era a madrugada, onde ele acordava, saía de casa, ia para a igreja de madrugada, para ser coroinha. Uma, duas, três, quatro missas, antes de começar a vida dele, de ir para a escola, e ter as suas ocupações. Absolutamente ninguém tem obrigação disso. Então, por que ele fazia isso? Era por amor. E eu tenho certeza que vai ter gente que vai escutar isso, e vai dizer, mas isso era um exagero. A criança tinha que brincar, tinha que se divertir, ter uma vidazinha comum. Isso é um exagero. Eu digo sim. O amor só é verdadeiro quando ele é exagerado. Experimenta, fala para sua mãe. Mãe, eu te amo. Mas eu amo assim, sem exagero. Eu amo naquela medida, naquele meio. Você não ia se sentir confortável dizendo isso para sua mãe. Então, por que que através das suas obras você diz isso para Deus? A medida de amar a Deus é amá-lo sem medidas. Não existe santo que não foi generoso na correspondência à graça de Deus. Então, São João Bergman, ele tinha já esse dia iniciado com três, quatro missas. É interessante lembrar. Eram missas em latim. Eram missas que a criança não entendia. Eram missas voltadas para Deus e não para o povo. Com o padre de costas para o povo. Agora, eu pergunto. Essas missas festivas, missa de criança, missa com docinho, com que tudo, com qualquer bobagem. Missa do palhaço, né? Que criança que se entusiasma com isso? Nenhuma. Que criança hoje que quer ir na missa nova, quer uma festa? Nenhuma. As crianças fogem da missa. Porque não é uma coisa séria. As crianças são muito mais sérias do que nós costumamos conceber. Porque elas veem se aquilo merece ou não a atenção delas. Se é uma festinha, ela tem festinhas mais legais na escola. Portanto, ela não está interessada naquilo e, portanto, não vai. Ou vai e fica brincando, já que é uma brincadeira que não encaminha para Deus. Não encaminha para essa santidade de São João Bergman. Pois bem, a mãe dele teve uma determinada doença e caiu de cama. E ela já não conseguia trabalhar e permaneceu anos na cama. São João Bergman, ainda criança, já cuidava da mãe. Ao mesmo tempo que estudava e rezava o terço e começava o dia dessa maneira. Depois de sete anos na cama, com sofrimentos, a mãe de São João Bergman, uma excelente católica, assim como o pai dele, faleceria. E ele, então, pediu ao pai para ser internado num colégio religioso mantido pela Ordem de Prémontré, que é a Ordem de São Norberto. Ele vai com todo o entusiasmo e vai percebendo uma vocação de dedicação integral a Deus e a causa católica. E depois de alguns anos, o pai dele, com dificuldades financeiras, já não vai ter como pagar esse colégio e vai dizer nós vamos ter que tirar você daí para você ter um ofício, uma profissão normal. E, meus caros, para quem tem uma vocação de dedicação integral, sinceramente, não tem coisa mais terrível, mais dolorosa do que essa camisa de força que é de ter uma vida comum, de não poder passar todo dia numa dedicação inteira a aquele ideal. Então, meus caros, me desculpem. Quando alguém vem com aquelas frases de Chesterton, a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma família comum, não é. Os santos não eram assim. A vida dos santos é extraordinária. Então, um homem comum não é extraordinário. Me desculpe. Quem sente o chamado de se dedicar por inteiro a algo extraordinário, isso sim que é extraordinário. E não é uma coisa comum. Quer dizer, é óbvio. Então, assim, ele via o horror que seria, para ele, chamado a essa dedicação, ter uma vidinha comum, que é uma vida honesta, é boa, mas ele é chamado a coisas muito mais altas. E se ele renunciasse a isso, não teria, nunca seria santo, porque a vocação dele era diferente. Então, ele rezou muito para que Deus encontrasse uma solução. E, de fato, ele conseguiu um patrocinador, um cônigo, que pagaria os estudos dele na cidade de Malin, e ele foi para lá. Então, ele conseguiu contornar esse problema e se manter fiel à vocação. Quando ele vai para Malin, ele tem contato com os jesuítas, que eram a ponta de lança da contrarrevolução daquele momento. A contrarreforma era personificada nos jesuítas. E ele percebe, é isso que eu quero. A minha vocação é de, amando a Deus, combater os inimigos da igreja. E de que, portanto, esse combate se dava pelo apostolado, pela apologética, pela santificação dele. Portanto, é um ideal voltado para Deus. Incomparavelmente mais belo e mais extraordinário do que ter uma vida comum cuidando de porcos e galinhas, que é o ideal do Chesterton. E mais, como eles estavam na Bélgica, que é a região do continente europeu mais próxima da Inglaterra, só atravessar. No canal da Mancha, os jesuítas se instalavam lá como um trampolim para missões na Inglaterra. Seja de apostolado direto, visando, evidentemente, o martírio no meio daquelas perseguições, por exemplo, antes do Henrique VIII, da íntia, a rainha Elisabeth. São João Bergman se entusiasmou com isso e desejava ingressar nessas missões. Portanto, aos 14 anos, ele já vai ingressar em colégios jesuítas com esse intuito de um dia entrar na companhia. Ele se identificou por completo com esse ideal. Então, ele, que já era inteiramente disciplinado, agora se sublimou. Por quê? Ele passava sete vezes por dia em visitas ao Santíssimo Sacramento. E, quando ele saía, ele pedia às almas de São Luís Gonzaga e Santo Stanislav Koska de continuarem na vigília por ele. E ele era visto rezando, segundo o padre João Batista Lirman, do seguinte modo. Os pedidos constantes que fazia nas suas visitas eram, para si e para os companheiros, pedidos que se referiam à pureza angélica, perseverança na vocação e na graça e para se tornarem úteis membros da congregação. Veja, ele está rezando pelo bem espiritual do próximo, para que o próximo sirva a Deus como um membro útil da companhia de Jesus. Não para que o próximo tenha uma vidazinha, felizinha, tranquilinha. As dispensas da causa católica, se ele está na companhia, ele deve levar a fidelidade e a companhia até as últimas consequências, senão ele é um peso morto que atrapalha quem está combatendo o bom combate. Portanto, ele reza pelos que estão mais fracos, pelos menores, mas para que eles se dediquem, não para que sejam preguiçosos e continuem na mediocridade. Então, em 1618, ele faz a sua profissão religiosa, estuda filosofia, teologia, vai até Roma e ele vai se tornando um modelo de novício da companhia de Jesus com uma exímia fidelidade à regra. Ou seja, ele nunca transgrediu o mínimo voto dos jesuítas nos mínimos detalhes. E não por um espírito detalhista ou farisaico, como alguém poderia imaginar, mas porque tudo isso era alicerçado naquela visão que eu já vou explicar para os senhores, nessa visão de mundo. Então, na festa de Santo Inácio e Loyola, um colega perguntou O que você pediu para Santo Inácio? E João Bergman, então, respondeu A graça é de morrer na congregação sem ter jamais transgredido uma regra. E tudo isso é alicerçado numa terníssima e constante devoção à Nossa Senhora, que é o alicerce da santidade de qualquer um. Não existe santo que não foi muito devoto de Nossa Senhora, porque ela é medianeira, universal, de todas as graças. São João Bergman, em 1621, teve uma febre que foi crescendo e ele percebeu que Deus estava chamando ele logo dessa vida, como aconteceu com Luiz Gonzaga e com Stanislaw Kostka. Então, ele ficou alegríssimo, sabendo que ele já ia sair da terra para algo infinitamente melhor, que é o céu. Depois de ter recebido os sacramentos, o viático e ter feito as suas orações, ele disse ao superior, Se vossa reverência achar conveniente, diga aos queridos padres e irmãos que o maior consolo que nessa hora experimento é da minha consciência não me acusar de um pecado leve que tenha cometido voluntariamente. No tempo em que estou nesta congregação, ou de ter transgredido uma regra, ou não haver cumprido uma ordem sequer dos meus superiores. Então, ele abraçou um por um, agradeceu ao irmão enfermeiro que disse que ele estava prestes a morrer, tirou o terço que tinha no pescoço e colocou junto com o crucifixo e com o livro da regra dos jesuítas, que ele vivia com esse livro, meditando e se conformando à vocação jesuíta. Então, com toda confiança e com toda alegria, ele morre dizendo Jesus Maria. Meus caros, agora as considerações. O que nós vamos aprender com a vida deste terceiro glorioso patrono da castidade e da juventude? Tudo isso é alicerçado no entusiasmo que nasce da admiração. Não tem escapatória. Por que muitas vezes você percebe que não consegue viver a santidade ou viver a castidade? Porque você se acostumou a conceber a castidade como uma espécie de, ou até a própria santidade, como um mal necessário. Você vê a vida desse santo e você pensa, ele sofreu, ele pegou o que está no catecismo, leu e colocou em prática e sofreu, e foi amargo e foi difícil, mas ele ficou santo por isso. Não é assim. Ninguém precisa, aos seis anos de idade, aliás, em nenhum momento da vida, ver quatro missas por dia. Por que ele fazia isso? Porque ele era entusiasmado com Deus. Mas como é que você adquire esse entusiasmo? Porque o problema se impõe. Pensa, quando você tinha essa idade, cinco, seis anos, você não compreendia bem aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro, deve triunfar? Que nós devemos fugir do que é errado? As crianças já têm essas concepções, mas têm as tentações provenientes do pecado original. Se você deixou essa luz se apagar pelos seus pecados, peça a Nossa Senhora para que restaure essa luz. Toda essa disciplina que ele tinha sobre si mesmo, São João Bergman, ele era visto nas vigílias dos jesuítas, um perfeito autocontrole, isso três, quatro horas da manhã, na vigília, na meditação, enquanto os colegas estavam se beliscando, batendo no rosto para tentar ficar minimamente acordados. Ele tinha um domínio pleno sobre si mesmo. Qual que é a origem disso? Dessa admiração. O que vocês mais gostam no Evangelho? O que vocês mais admiram em Jesus? Se você nunca se propôs sequer essa pergunta, o momento é hoje. Porque isso já era para ter sido feito anteontem. Mas, para que isso fique bem claro, que eu não fico apalpando nuvens, vou dizer no meu caso, em que consiste essa admiração? E aí os senhores vão entender muito melhor e aplicar na vida dos senhores, e aplicar muito melhor do que eu. Vou dar o meu caso. A frase que eu mais gosto em toda a Sagrada Escritura é o primeiro versículo do capítulo 7 do livro de Jó, que diz o seguinte, Milícia est vita nomine super terra. É uma guerra a vida do homem sobre a terra. Essa guerra começa dentro de nós. O que me entusiasma? A luz venceu as trevas. Deus é a própria luz. Ele viu que o homem caiu nas trevas por conta do pecado, por acreditar no demônio, e ficou mergulhado na podridão do mundo pagão, e ainda pior que a do mundo moderno. Mas ele então enviou o seu filho unigênito, por meio de Maria Santíssima, para que o homem fosse iluminado. Iluminado no sentido verdadeiro, receber a graça de Deus, receber o que Cristo anuncia no Evangelho. e veio com uma vocação. A vocação de Cristo é cumprir a vontade do Pai. Ele sabe o seguinte, eu estou aqui para cumprir a vontade do Pai, que é que eu sofra para, por minhas humilhações, humilhar e destruir o demônio, e destruir a obra do demônio. Portanto, a cruz é o meu instrumento de conquista para a salvação das almas. Porque ele teve esse desejo perfeito, absoluto, de cumprir a sua vocação. Então, é a luz que está sofrendo, parece que as trevas vão vencer, mas ele morre proclamando a própria vitória. Dizendo ao bom ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso, Pai em vossas mãos entrega o meu espírito. Então, ele cumpriu a sua missão, cumpriu absolutamente, estabeleceu a igreja, e a partir da igreja, a luz de Cristo, a doutrina, o evangelho, se propagam a todos os povos. E a missão do apóstolo, que é, antes de tudo, eclesiástico, mas o leigo ajuda de uma forma subsidiária, ainda mais hoje, onde o grosso dos padres nem é católico, ele propaga a luz de Cristo, e propaga esta luz que vai expulsando as trevas, apresentando o ideal verdadeiro da vida católica. E de que, portanto, nós, combatendo os nossos pecados, vamos expulsando pela graça as trevas que existem dentro de nós. E expulsar o mal na sociedade, e o mal que está infiltrado dentro da igreja. Portanto, uma espiritualidade de combate. Senão, para mim, a vida fica assim, insuportável. só pensar em dever de Estado, em fazer penitência, em santificação, e esquecer desse ideal, aí não tem a vida espiritual, não tem como. Tudo isso que eu digo é ancorado na doutrina católica, portanto, os senhores devem amar essa apresentação da vida de Cristo. Pode não ser o que mais entusiasme os senhores, porque Deus nos criou com vocações diferentes e missões diferentes. Mas essa compreensão que eu vejo em Cristo, cumprindo a vocação de fidelidade ao Pai para difundir a luz por toda a humanidade, e a igreja, enquanto instituição voltada para propagar a luz de Cristo, é o que mais me entusiasma na vida, e a minha vida espiritual gravita em torno dessa concepção de combate. Pode não ser a que mais entusiasme os senhores, mas nem sequer essa reflexão, do que me entusiasma, do que eu, servindo a Deus e seguindo a Deus, vou me santificar e levar isso até as últimas consequências, aí se corre o risco gravíssimo de conceber que a vida espiritual consiste em fazer muita penitência. E sem admiração, e sem esse amor, porque esse entusiasmo é amor de Deus, essa concepção de assese exclusivamente como fundamento da vida espiritual não sobrevive a dois anos. Conheço muitas pessoas, eu lembro de um rapaz que fazia muita, muita, muita penitência de rezar rosários emendados um no outro, ajoelhado em pedrinhas para furar o joelho, mas que não cuidava desse ponto da admiração. O rapaz largou tudo, hoje ele fuma maconha e usa ácido, e cogumelo. Então, isso não vale nada. O que importa é você primeiro ter essa visão, e aí você entende muito melhor e fica muito mais fácil, frutuoso, praticar as austeridades de fuga das ocasiões, ruptura com as más companhias, vigilância nos olhares que vão possibilitar viver na castidade, e crescendo as mais diferentes e variadas virtudes. Então, que São João Bergman nos ilumine e nos abençoe para esse objetivo. Se não ficou muito claro, se ficou alguma dificuldade, deixe nos comentários, me avisem, falem comigo, e vamos pedir a São João Bergman que nos guie desse caminho de entusiasmo e generosidade no serviço a Deus. Deus abençoe, salve Maria Imaculada. Amém.